Fala pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Oi Laila, estamos aqui posicionados porque começou a construção. A confiança da França é uma coisa muito bonita, né? E nós vamos começar pelo piso da Sprinter, porque ela tinha o piso original, né? Então ela tem o piso de lata e por cima ela tem esse compensado aqui. Só que eles tinham encapado essa chapa aqui original, então ficou... ela tá cheia de cola, ela tá cheia de... ela tem umas ranhuras aqui, ó. Então eu falei com o pessoal que manja de laminado, que a gente depois vai botar laminado aqui por cima. E eles disseram que com essa cola e com esse alto relevo aqui, não dá para colocar laminado. Então o que a gente tem que fazer? Fazer um piso novo. É, e tem mais um detalhe, ela tá cheia de furos também, que é da antiga construção que tinha aqui dentro da van. Então esses furos nós teríamos que tampar todos eles. Resumindo, não ia ficar legal. E aí a gente acabou comprando aí as chapas de compensado naval novas. E agora a gente vai usar o forro antigo como molde. Vamos fazer o desenho dele aqui para poder cortar. O desenho eu faço, o corte é contigo, Du. Vamos utilizar compensado naval de 15 milímetros. 2 metros e meio por 1,60. Cada chapa custou 319,90. Só que a gente já logo constatou um probleminha, as chapas tem 2 metros e meio por 1,60. E essas chapas aqui tem mais de 4,30 por 1,80. Então elas não fecham na largura. Então vou ter que usar as chapas de lado. E daí a gente tava vendo aqui que se eu fizer o corte de lado vai dar um pedaço, dois, três e quatro. Seriam 4 pedaços. Porque a outra parte tá lá ainda e eu não coloquei aqui. Então a gente optou por fazer dois pedaços para essa daqui e um só para aquela lá. Um só e um pedacinho, né? Um só por quê? Porque daí eu vou deixar esse pedacinho aqui de fora. Esse pedacinho aqui que dá 1,78 se eu não me engano. Então até aqui dá 1,50 e poucos. Então vai caber numa chapa, só vai ficar esse pedacinho aqui de fora. Daí eu vou fazer só esse pedacinho aqui separado. Porque ele vai ficar embaixo do móvel, a gente já viu lá. Então não vai ter problema nenhum. Então vão ser, vai continuar, vão ser 3 pedaços e mais esse pedacinho aqui. Então vamos lá, vamos riscar isso aí. Nós tiramos o restinho de poliuretano que tinha aqui dentro para deixar tudo zeradinho. Agora eu vou limpar esse chão aqui de novo e deixar pronto para colocar essa manta asfáltica aqui. Para depois receber o piso, que a gente não cortou ainda. Depois a gente vai cortar, vai ser colocado lá dentro. E a gente selecionou aqui as tabinhas de forro mais bonitas que tinham para invernizar. E pela vasta experiência que a França tem em pintura, ela foi selecionada. Quantas vezes, quantos metros de forro você já envernizou na sua vida, Franciele? Zero. Quantas vezes você usou um pincel? Não sei. Nunca também. Só na aula de artes na escola. Vamos lá, vamos preparar o verniz e vamos começar. A habilidade é de quem sempre trabalhou com verniz. Tinner. Estou bem acostumada a trabalhar com tinner. Tinner você já se acostumou mesmo. Enquanto a gente está aqui preparando a tinta, deixa eu mostrar para vocês onde que a Layla foi. pegando um sol, pegando um bronze. É. O dia está bonito hoje. Pronto pintura, está pronto o teu verniz. É? Hum. Então vamos começar. Se vai dar certo, outros quinhentos, né? É que ele fica com os risquinhos, mas depois ele vai aparelhando. É, porque depois vai mais demãos, né? É que ele está muito grosso. Tem que colocar menos tinta. Mais solvente. A gente esperou, esperou aqui secar, ele ainda não está bem seco e ficou bem escuro. Daí o Du colocou mais solvente, daí agora ficou assim, ó. Do jeito que a gente quer. A gente quer mais clarinho. Aqui ficou muito escuro. Já colocamos aqui os compensados, que vão lá para trás na fábrica do meu irmão, que ele vai ajudar a gente a cortar. Aqui a gente já passou a primeira demão em quase todo o forro que vai, que é o verniz, né? Tem uma parte que a gente vai usar na parede que vai ser branquinho. Estamos aqui, ó. É isso aí. Tentando. Bem tranquilo fazer. Apesar de a gente nunca ter pego um pincel para fazer esse tipo de trabalho, está bem tranquilo. A única coisa é que depois a gente vai ter que lixar. É isso que vai ser mais trabalhoso, né? Né Du? Porque tu vai ter que lixar, tá? Eu não posso pegar a poeira no meu pescoço. É, me disseram que a gente tem que passar uma demão primeiro, lixar e depois passar mais uma ou duas demões, sim. Vocês lembram que eu falei para vocês que o meu irmão é marceneiro já há muitos anos, né? Que é o móvel sob medida Heinz. E isso vai facilitar e ajudar bastante aqui para a gente. E aliás, já fica o convite para quem for aqui da região, que estiver querendo e precisando fazer móveis sob medida. Está aí o cara com experiência. Tudo certo? Esse é o François, meu irmão. Ele visitou a gente lá em Portigalinhas, eu acho que vocês lembram. Tem que ficar bem claro que não é motorhome, é móvel sob medida para casa. Exatamente. Motorhome, ele faz só para o cunhado e para a irmã só. Para quem incomoda aqui. Agora a gente pegou, colocou as chapas de compensado aqui dentro da van e vamos lá na fábrica dele que ele vai cortar para nós. Já estamos aqui na fábrica. Fica aqui em Agronômica, mas ele atende Rio do Sul, Agronômica, atende todo o litoral de Santa Catarina. Essa semana mesmo ele estava montando móveis em Garopaba, que é perto de Imbituba. Então, atende aí toda a região. E é isso aí. Aqui dentro tem todas as máquinas, né? Então isso vai ajudar bastante porque a gente não precisa comprar. Hoje é sábado, então a fábrica na verdade está fechada. E ele só está fazendo aqui um favor para a gente. Hoje é mais caro. Hoje é mais caro, né? Hoje ainda é sábado à tarde, né? Hoje é o dobro do horário, né? Porque láifavam carreira. Sábado a baseada. Hoje é só vermelho. Pudera dámica e relaxada. Hoje é topaz. Hoje é o dobro doces. Pudera tá bom. - P cleaning. Agora eu passei lá, só dourra a água frio, né? Hoje ele está montando com vale uma coisa delña,verteiro, né? Também excessiva de pautos na parte efe de... Quero aqui atrás, posso misturar. Vamos lá. Se der errado, eu vou filmar! O Furiou falando que se der errado não é para filmar. Os cortes, os cortes. A primeira peça do quebra-cabeça está montada. Opa! Perfeição, hein? Nem se mexe. Agradece o inscrito que disse que era para guardar o chão antigo, o assoalho antigo. Verdade, teve um inscrito que disse que eu guardo esse assoalho aí que vai trocar para fazer a medida. Pensa a trabalheira que se não tivesse o original. A gente tem os melhores inscritos, né? E aí, Du? Quantas horas tu ia ficar fazendo isso? Uma tarde inteira. E nós fizemos em uma hora? Uma tarde inteira eu ia levar. Nós não, o François fez em uma hora. Sem dúvida. Sem dúvida. E tem um detalhe bem importante que as ferramentas, né pessoal? A gente não tem as ferramentas adequadas. E comprar também custaria bastante caro. Lembrando, né? Se você for aqui da região, precisar de móveis sob medida, vou deixar o telefone do Fran aqui embaixo. Ele mesmo que atende. E ele vai até na tua casa, tira a medida, faz o projeto, você escolhe o modelo que quer. Então é tudo bem personalizado. E não é porque é meu irmão, mas é porque ele tem experiência mesmo. Trabalha 18 anos já com móveis, né? Fica coisa boa. É bastante tempo. Ele tem cara de novo assim, mas já é antigo. Nasceu dentro da mercenaria. Estou nasceu dentro da mercenaria? Isso. Vai que ele se anima a fazer motorhome, né? A gente não sabe, né? É, eu disse pra ele que ele vai gostar e que, quem sabe, vira motorhome Heinz. Hobby, né? Mais uma empresa aí. Temos assoalho. A casa começa pela fundação, né? No dia seguinte, continuamos a invernizar o forro e o piso. Mas agora, com uma ajuda profissional. É domingo, a fábrica tá fechada. E daí a gente veio aqui pra aproveitar. O pai tem experiência na pintura de móveis. Ele já trabalhou antigamente com isso. E daí ele vai dar uma mão aqui pra gente pintar na pistola. Querendo ou não, o acabamento fica bem melhor do que no pincel, né? Daí ele tá ali. A gente resolveu passar verniz no compensado também. Nesse aqui, né? Que é o do assoalho. Pra proteger, pra não ter perigo de mofar essas coisas, né? E... Então a gente já resolveu que vai passar dos dois lados. Eu já falei com um amigo meu que instala laminado. E ele falou que não tem problema. Que vai pegar a cola depois em cima do verniz. Então a gente vai fazer a proteção dos dois lados. Pra evitar, né? A questão de mofo, essas coisas. E até foi um casal lá de Porto Velho. O Cris e a Thaís que falaram pra gente proteger, né? Mesmo que é o assoalho. Pra evitar essa questão de mofo. Que eu acho que é o que mais incomoda mesmo. E o Du tá aqui atrás. Já trouxe os forros que a gente passou ontem. Uma mão de verniz. Pra lixar. Aqui, ó. Aqui ele tem bastante imperfeição, né? E a gente quer tentar dar uma minimizada nessas imperfeições, né Du? O Du já começou a lixar por aqui. Deveria ter lixado antes de pintar, né Du? Nossa, eu tô achando que tá ficando tão bom que eu acho que tá certo. É? Porque o próprio verniz já corrige um pouquinho das... Ah, isso é verdade. Nossa, ele fica muito... Mas tomara que não fica marcado essas coisas depois. Dá pra esfregar no rosto aqui, ó. Fica perfeito mesmo. Ficou muito bom. E daí agora eu tenho que vim com essa lixinha aqui. Pra fazer esse acabamentinho daqui, ó. Que ele não cabe na máquina, né? E ele também aparece quando a gente faz o encaixe ali do forro, ó. Só passar uma lixinha aqui pra fazer um acabamento. E o pai já tá aplicando a segunda mão do verniz. Nossa, olha só. A gente vai passar o mamão atrás do porro também. Parece frescura, né? Mas é pra proteger de umidade e em questão também de mofo. Então, embaixo daí vai ter só uma mão mesmo do verniz. E a gente vai tentar primeiro embaixo. Pra depois fazer o acabamento da segunda mão. A terceira mão em cima. Pra, tipo, se arranhar embaixo não tem trabalho não. Então, vamos fazer primeiro a parte de baixo. Em três pessoas rende muito mais, né? Enquanto um tá pintando, o outro tá aqui lixando. Terminou de lixar agora os forros. Acabou a lixação de forro. Aí eu vou fazer esse acabamentinho aqui. Quer dizer, só falta esquentinho. E tu vai lá fora dar uma mão pro pai ver. Já estou indo. Laila! Vem! 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 Oh, meu Deus! Tu escapou! Tu fugiu, guria! Não pode fugir! Não pode fugir! Vem! Vem cá! Chegando a hora do almoço. E aí, agora rendeu o negócio. Laila! Não pode, meu amor! Ai, meu Deus! Ainda bem que já tá meio seco. Vai ficar toda invernizada. Aí a gente vai almoçar e esperar secar. Pra poder fazer o restante. Vamos almoçar agora, Laila? Vamos? Hum? E agora abriu até o sol pra ajudar a secar. E olha isso aqui. Olha esse forro, gente. Se liga nesse brilho aqui. Ó, aqui tá ela com aquela demão que eu tinha passado. Daí a gente lixou. E ela ficou assim, ó. Ficou lisinha, lisinha. E agora vem com a pistola. Vamos ver como é que fica. o verniz que a gente tá usando, ó. Ficou lindo, hein? Nossa! E esse aqui ó, o verniz que a gente tá usando, ó. Ficou lindo, hein? É o do Rizicolor, realça a cor da madeira, castanho. O Du vai deixar aqui embaixo o valor da tinta que a gente pagou. E ele viu que era a mais clara que tinha, né? Sem ser a natural. Castanho. É, o castanho. E daí é diluído bastante com solvente. 40%, né, Du? É. 40%. Acabou as pinturas. Repara no brilho que deu, gente. Sério, ficou maravilhoso. E esse foi o nosso dia, então, de muitas pinturas. Já escureceu, já acabou o dia aqui. Mas, com certeza, foi o trabalho de uma semana feito em um dia, então. É, pra gente dar essas três demão aí de verniz ia demorar bastante. Mas, com a pistola e a experiência do sogro aí, foi rapidinho. Um dia só. É, isso aí. E a Laila, gostou do resultado, Laila? Ficou lindo, gente. Ficou do jeito em que a gente queria. É isso aí. Vamos seguindo, né? Vamos lá. Vamos trabalhando e nunca esquecendo de aproveitar também, né? Porque depois a gente vai ficar lembrando, assim. Meio lembra quando a gente construiu. Então, a gente tem que lembrar sempre de aproveitar o que está acontecendo no momento. É verdade. Processo de realização de um grande sonho também, né? Que é ter um motorhome. E vocês sigam aí com a gente. Muito obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. 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 Tchau.